Se você realmente quer ver algo que disse, olhe o que aconteceu. Entendo em direção ao pescoço, as fotografias pareciam mostrar sangue no seu rosto. Trump escondeu-se atrás da tribuna enquanto os seus serviços cresces corriam para o palco. Os gritos da multidão de milhares de pessoas transformaram-se em aplausos quando Trump voltou a levantar-se e ergueu o punho. A Casa Branca diz que o presidente Joe Biden foi informado sobre o incidente. O porta-voz de Trump, Stephen Schoenck, a disse num comunicado que o antigo presidente agradece às forças da Warnham e aos socorristas pela sua ação rápida durante a estátia de hondo. Schoenck disse que Trump está bem e está a ser examinado num centro médico local.